Fala galera, tudo bom? Eu tô subindo esse videozinho aqui só pra avisar que não vai ter vídeo, tamanha incoerência Mas é porque pela primeira vez em cinquenta e tantas semanas, acho que isso dá não sei quantos meses aí O giro ia falhar, vai falhar de fato, até porque né, eu só tô dando esse aviso aqui mesmo Mas é por motivos que fugiram do meu controle Eu estive viajando nas últimas 24 horas, agora eu tô aqui em Bangkok, na Tailândia Porque eu vim participar de um evento que vocês podem ver maiores detalhes lá no canal de videogame, no Elite Gameplay Mas acontece que depois de 24 horas de viagem, eu não sabia, tem toda essa confusão do fuso Aqui a gente tá meio que no futuro, né, a gente tá perto até do Japão, onde é o primeiro lugar onde nasce o dia Então eu tô gravando esse vídeo agora no meio da noite, daqui da Tailândia, que é o dia da quinta-feira E se eu deixasse pra gravar de dia, já era sexta-feira Eu poderia fazer o giro de sexta, sim, mas tá uma correria do caralho Então infelizmente eu não consegui me programar Eu vou ver se eu volto aí, sei lá, no sábado com algum vídeo extra ou coisa assim De repente mostrando um pouco de Bangkok e tudo mais Mas por hora o giro de quinta vai ficar falhado Então, sabe, eu poderia tentar até varar a madrugada pra fazer essa parada Mas eu tava agora participando de uma palestra ali embaixo Onde as pessoas estavam rindo em volta já Porque eu tava dormindo, porque eu tô em outro fuso horário, sabe Aqui a gente passou o dia acordado enquanto era madrugada no Brasil Então é como se eu tivesse varado de dormir mesmo Então só um breve aviso que eu vou deletar muito em breve aí Só pra dar uma satisfação pra vocês Porque, enfim, não rolou mesmo, tá bom? E é isso aí Por que você tá se escondendo aí? Ela morre de vergonha de aparecer Falou galera, até mais Tchau!